Tá feliz agora? Cê tá feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa Vocês são uma porcaria de imprensa Cês são os caras, cala a boca Cês são canalhas Cês não jogaram jornalistas, jornalistas Canalhas cês fazem Canalhas que não ajudam em nada Vocês não ajudam em nada Cês destrói a família brasileira Destrói a religião brasileira Cês não prestam A Rede Globo não presta É uma péssima órgão de informação Se você não assiste